Que vestido é esse? Ah, já começou! Que menina maravilhosa é essa? Ai, que saudade! Também! Eu não tinha te visto de cabelo curto ainda. Verdade, mas Matheus, a gente se viu a última vez no meu casamento. Não, te vi depois. A gente gravou depois de ver você e Ambrósio. Eu te vi depois. Verdade, verdade, verdade. Você tá vestindo o quê? Mil Mil. Eu estou ótimo. Que linda de Mil Mil. Você tá chique, isso aqui é Versace. Versace, meu amor. Eu gostei do salto também, ele tá de salto, gente. Vocês já viram que ele tá de salto? Maravilhoso. O salto é lagarçona. Amei. Gostou? Me fala uma coisa. Foi difícil você cortar o cabelo? Você tinha cabelão sempre? Não foi não, Matheus, não foi não. Porque eu já tinha cortado curto também antes, né? E ele já tava num tamanho aqui. Então a gente só subiu um pouquinho. Mas, assim, toda transformação dá um medinho. Porque tão curto, agora a gente até cresceu bastante. Mas quando eu cortei ele ficou bem aqui assim, né? Tão curto eu não tinha tido ainda. Então dá um, você fala, será que vai ficar bonhinha? Sou mais buchichudinha? Será que vai funcionar? Vou ficar com cara de criança. Mas super me adaptei. Mas dá mais trabalho do que o longe. Dá mais trabalho? Muito mais. Quando ela começou a fazer o personagem, e ela toda assim, sexy. Ela falava, como você tá linda. Você lembra? Porque você é mais... Eu sou mais na minha, né? Vamos por assim, sou mais... Mas o teu personagem é bem sexy, não é? É. É. A Vanessa é em tempo integral, né? Eu gosto de usar nos momentos assim... O marido tá liberado, mas assim, em eventos como hoje, por exemplo, a gente escolhe também personagens, né? Eu acho, quando a gente vai se vestindo. Tem tantas possibilidades. Às vezes eu vou pro sexy, mas... Eu não sei, eu fico um pouco mais insegura. Você pica? Talvez eu explico. Porque talvez não seja tanto a minha personalidade, né? E aí eu tenho que bancar uma coisa. Mas o Kleber gosta? Também tem roupa que você coloca que você já se sente poderosa, né? Então, depende. Depende muito do dia. O Kleber gosta quando você tá mais poderosa, sexy? O Kleber gosta, gosta. E às vezes, quando eu tô insegura, eu falo, Ah, será que eu boto aquilo? Será que não tá demais? Um decote demais? Uma fenda demais? Ele não. Abre mais essa fenda. Desce mais esse decote. Vai lá, mulher. É isso mesmo. Ele incentiva. Ele fala, faz isso aí mesmo. Mulheres empoderadas. Quero saber o seguinte. A nova linha Globio. Meu, eu adoro. Você tá brilhando um pouco, né? Mas você se passou. Óbvio que eu passei. Eu sempre passei. Eu amo um Globio. Você passou no corpo também? Eu passei um pouco. Olha aqui, eu passei um pouco também. É maravilhoso, né? O que significa na sua vida Globio? Tanta coisa. Nossa, eu não tinha pensado nisso. Muita coisa, Matheus. No momento, tem sido o meu trabalho. O meu trabalho tem sido o Globio da minha vida. Porque eu tô com uma personagem que eu tô apaixonada em fazer. E ela me dá brilho nos olhos também, né? Então, eu acho que tem sido isso. Globio tem sido o meu trabalho. E descobrir coisas novas. E fazer personagens diferentes. Eu acho que nesse momento é isso. Globio, pra mim, é esse casal maravilhoso. Você e seu marido. Oi. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.